Luciano Huck Vamos terminar falando de Luciano Huck? Hoje não teve Gugu, mas podemos falar de outro apresentador Luciano Huck Luciano Huck é criticado após doação Michuruca para o Criança Esperança Deveria ter vergonha O apresentador mostrou o comprovante do Pix ao vivo mas o valor não agradou o público Transferência realizada 10 mil reais Eu não sou uma pessoa que gosta de ficar falando do que eu fiz, eu deixei de fazer Mas quando aconteceu aquela chuvarada no sul da Bahia eu mandei mil reais para as doações de lá, mandei um barão Peguei, mandei mil reais Foi no começo do ano passado, se eu não me engano Óbvio Óbvio que eu não tenho 10% da fortuna do Luciano Huck Não tenho Muito longe disso Devo ter 0,001% de toda a grana que o Luciano Huck tem E o máximo que o cara pode doar é 10 vezes que eu doei para a Bahia E mostra ainda E mostra Ele acha que ele está fazendo um grande favor É Pô, se você vai doar Doa direito Doa sem conto, pô Que não faz diferença para você Nenhum Entendeu? Que nem eu Pô, eu podia naquele momento dar mil reais para os caras lá na Bahia Dei um barão Dei um barão Tem gente que pode dar menos Beleza, tranquilo Mas você pode dar Dá, véi Vai ajudar a galera Entendeu? E o Luciano Huck vai me meter 10 mil reais O apresentador Luciano Huck De 51 anos Recebeu críticas Após doar 10 mil para o Criança Esperança Durante o domingão Ele pegou o celular E mostrou o comprovante do banco Com seus dados Não adianta eu ficar pedindo dinheiro Para os outros Se eu não der o exemplo Dá para ver aí? Está aqui Está doado Em nome da família inteira ainda Da Angélica Imagina a fortuna dele Da Angélica somada Da Angélica, cara Aí vai ter a gente falando Mas ele não tem obrigação Não, não tem obrigação mesmo Mas a gente também pode indicar Me sinto com as credenciais Além do mais é isso O cara que faz doação Tem um monte de amigo nosso O que faz A gente faz também Não precisa ficar falando Não, não precisa Eu falei agora Para exemplificar O quanto o cara é mão de vaca Entendeu? No Twitter, porém O público achou A quantia baixa Rumores apontam Que o apresentador Não é Twitter mais É no X No X Anualmente Com seu salário na Globo Sem contar os projetos De publicidade que fecha 10 mil é pouco Ele pode mais Disse um usuário Só isso? Por isso é rico Comentou outro Deveria ter vergonha De ter mostrado esse valor ao vivo Não paga nem uma cueca Que ele usa Hipócrita É verdade Isso é verdade É verdade Projeto do Criança A esperança tem dado o que falar Este ano a Eliana Surpreendeu o público Ao fazer uma aparição No Jornal Nacional Principal noticiário da Globo Para anunciar sua participação No projeto Ao lado de Xuxa e Angélica A novidade deixou os fãs empolgados Afinal Trata-se de um encontro Entre três das maiores Apresentadoras infantis Da televisão E dizem que a Eliana Será substituta De Ana Maria Braga Está correndo por fora Paola Carrocella E Rita Lobo Rita Lobo seria interessante No lugar da Ana Maria Braga Porque se existe alguém No mundo que odeia Mais ultraprocessados Que a Rita Lobo Eu não conheço E aí Já poderia falar mal De ultraprocessados Todos os dias De manhã E fazer a cabeça da galera Uma vez ela me retuitou Brava Fiz uma piada Falando que Só dava fantaúva Com doritos Para os meus filhos Isso aqui é um absurdo Aí o pessoal Gente É o Helder Da Galãs Fez É a ironia dele Ela não tirou Não Ficou brava comigo Um abraço Para a Rita Lobo Não tem nada contra Mas ela ficou brava Comigo Por conta de uma piada De Twitter Faz parte É Luciano Roupi Sem pau no mínimo Entendeu Dez conto Mereceu o chapisco Mereceu o chapisco Mereceu o chapisco